A FIJ lançou recentemente um estudo que apontou o campus dos Goitacazes como a segunda cidade do estado do Rio com maior produção de energia solar, ficando atrás apenas da capital aqui do Rio de Janeiro. A Tatiana começou a contar um pouco dessa história no bloco anterior, falando da opção da indústria de cerâmica por adotar esse tipo de geração de energia. Queria que você falasse um pouquinho, Tatiana, sobre esses resultados, se eles surpreenderam e, principalmente, como é que está a posição de outras cidades aqui no estado do Rio de Janeiro? Sim, Geisa, são resultados muito bons. Existem empresários que nos reportaram reduções de até 90% no custo da energia, a média 30%, mas alguns chegaram a 90%. Isso traz também um olhar diferente do empresário para ele deixar de ser o consumidor e passar a ser um prosumidor. Ele já começa a ficar atento também, se ele pode entrar no mercado livre, que é um passo seguinte para ele reduzir mais ainda essa conta. E outra coisa também que esse cenário da fotovoltaica traz de bom lá para o norte fluminense, que é o norte fluminense acaba se tornando uma região, um hub de energia. Lá nós temos também o Porto do Açú, que aí se eu começar a falar que nós vamos começar a falar de eólica offshore, de hidrogênio verde. Então, eu acredito que a fotovoltaica é um vetor de mudanças e começou com os empresários, pequenos empresários que puderam colocar, que abraçaram essa energia e agora estão fazendo uma transformação lá naquela região. Uma das coisas que a gente já discutiu aqui em outros momentos do fórum foi sobre a questão da qualidade da energia. Recentemente também o fórum fez um encontro regional e na região noroeste fluminense e foi uma reclamação muito permanente dos empresários quanto essa questão da qualidade da energia, da falta de acesso, enfim, e os altos custos que ela possui. Também a opção por investir na fotovoltaica pode ser uma tentativa de responder a essa demanda que existe, né? Mas que hoje o sistema não tá atendendo a contento. Queria até voltar aqui um pouquinho e falar, você perguntou do ranking, né? E aí eu não respondi e vou te falar aqui como nós estamos, né? O ranking da fotovoltaica das principais cidades. No Rio de Janeiro nós temos 337 megawatts de potência. Se for para a cidade, a gente tem 62 megawatts. No norte, o que nós temos aqui é o ranking da, vamos botar dos municípios do Rio, né? A gente tem a cidade do Rio primeiro, depois a gente tem Campos, Niterói e aqui a gente já vê Itaperuna. Itaperuna é a quarta cidade com a maior quantidade de potência fotovoltaica, né? E em relação à qualidade da energia, realmente, você tem ali, né? Um consumo ali na porta, dentro da cerca da indústria, isso reduz essa necessidade do fio. Claro que a gente tem, né? No momento que ele não está produzindo, ele vai ter que consumir do fio, então você já reduz bastante. E a qualidade da energia é um fator de competitividade para a indústria. É primordial, né? Paradas, interrupções podem causar aí prejuízos de milhares para uma indústria. Então, é um fator, sim, né? As preocupações do empresário, né? Custo, qualidade e a segurança energética, que a fotovoltaica também traz. Eu queria que você falasse um pouquinho, Camila, sobre as cidades que investem na energia solar com a fotovoltaica. Como é que tem sido também esse retorno e essa procura, essa busca, né? Bom, em relação ao ranking, a nossa colega está certa. A gente tem ali esses, os cinco principais, Rio de Janeiro, Campos, Niterói, Itaperuna, Maricá e depois vai diversificando as cidades. Campos, ele tem um destaque especial, porque a região do norte e noroeste fluminense tem a melhor combinação ali de temperatura, com velocidade dos ventos e radiação. Então, no nosso atlas solarimétrico, que a gente chama na Bissolar, Campos dos Goitacazes e Cambuci ali estão muito bem localizadas e muito propícias para a geração de energia solar, tá? O sol está em todos os lugares, né, gente? Então, graças a Deus, aqui no Brasil a gente tem ampla facilidade de gerar energia solar. Mas essas regiões aqui no nosso estado são mais favorecidas, tá? Em relação à questão de procura, ela está crescente, tá? Já passamos, passamos ao todo, contando energia Brasil, contando todo o Brasil, tá? Considerando tanto a geração distribuída quanto a centralizada, já chegamos a nos equiparar à capacidade de uma usina de Itaipu, por exemplo, mais de 14 gigawatts, né, com essa soma. Então, isso mostra o crescimento forte da geração solar, né, de energia solar. Hoje, com a segurança jurídica, de fato, com a lei 14.300, hoje a gente tem mais segurança, tá? É a nossa primeira lei que está surgindo, que surgiu agora, dia 6 de janeiro desse ano, que nos trouxe essa garantia do direito adquirido, por exemplo. Foram vários os benefícios, né? Dentre eles, o direito adquirido. Quem instalar energia solar até, desculpa, a lei foi aprovada dia 7 de janeiro desse ano, então, quem instalar energia solar até o dia 6 de janeiro de 2023 vai se manter até 2045 nas regras atuais, tá? E aí, após isso, vai se tornar inviável? De maneira nenhuma. Mas, a cada ano que se passar, durante os próximos sete anos, a tributação, ela vai sendo embutida aos poucos na geração, no uso do fio, né? Os fios de transmissão das concessionárias. Então, esse é o grande ano da energia solar, 2022. É o ano, para quem ainda está na dúvida, esse é o momento de procurar um integrador próximo, fazer um orçamento, aproveitar as inúmeras linhas de financiamento que existem, que fazem com que, com a própria economia da conta de luz, consiga-se pagar a prestação do financiamento, né? Então, essa é a hora, realmente, das pessoas e as empresas procurarem os bancos, as financeiras, os integradores, para que a gente consiga atender toda essa procura, porque tem sido crescente a cada ano, e esse ano, como é uma contagem regressiva para se manter dentro do direito adquirido, né? Das regras atuais, é um ano bem especial e a gente precisa correr aí para conseguir dar conta de todos os interessados. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas.